Vai ver esse descanso, hein, seu... Boa noite, hein? Ah, graça é um marido, rapaz. Quero que se exploda. Aquele diabo daquela clínica. Diabo de lucrar. E aí, doutora? Olha isso aí, travês. Tá pensando o quê? Eu vou meter uma bomba. Eu vou meter uma bomba naquela clínica. Vou explodir aquela clínica, aquelas duas doutoras. Essa mulher me conhece. Tudo me conhece, não, doutora. Sou homem. Sou homem. Sou homem, ouve. Sou homem. Sou mãe. Sou mãe. Sou mãe. Ele é, é o divo amigo. Grande doutora. Eu não quero mais saber de você. Cancei, cansei de você. E agora, a partir de hoje, eu tenho o comando da minha vida. Eu tenho uma namorada. Olha o que eu vou fazer com você. E eu... E eu vou... Vai embora, cachorro. Eu... Eu sigo a namorar... Eu sigo... Eu sigo a namorada. 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 . 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 Ah, é isso. E aí? Ah, é isso. Deixa eu ficar uma coisa. Deixa eu falar. Ah, é isso. 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 Deixa eu ficar uma coisa. 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 Eu estou fazendo a minha namorada. Deixa eu ficar uma coisa. 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 Assim, deixa eu ficar de dentro.